Ei, Gimari! Lá vem ele! Ai, caramba! Peraí! Chico! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá dando ré de novo, ele vai furar minha puta! Caramba! Peraí! Chico! Mãe! Peraí, Chico! E agora pra eu descer da ré de? Pega o seu rodo! E agora? Como é que eu desço? Pega ele! Ai, meu Deus! Ele tá dando uma ré bem grande agora, rodo! Ei! Caramba! Sai! Ai! Chico! Para! Orlando! Ai, meu Deus! Desce da ré de! Desce! Desce! Eu vou pra onde? Calma! 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 Ai, minha puta! Ai, minha bunda! Caramba! Eu já não quero mais gravar essa matéria! Acabou! Acabou! Não tem como transformar! Gente! Agora eu tô todo lascado! Meu Deus do céu! Entra! Vai pra cá! Segura! Vai pro balde ali pra poder falar! Olha que balde! Aqui ó! Balde azul! Peraí, peraí! Calma! Segura! Não! Peraí! Que a brincadeira tá só começando! Peraí! Segura ele aí! Tá seguro! Tá seguro! Meu Jesus! Cês viram! A matéria mal começou! Ai! Segura! Meu Deus do céu! Esse bode não tá possuído não! Esse bode não tá possuído não, gente! Pelo amor de Deus! Só tem ele não! Peraí! Calma! Peraí! Ele tá calmo! Ele tá calmo! Ele fica assim direto! Aí calmo! Ele tá calmo! Ele tá calmo! Ele tá calmo! Tá tranquilo! Tá tranquilo mesmo! Pode vir! Pode vir aqui que ele não mexe mais não! Ele tá calm! Fica ali! Calma! Segura! Segura ele! Ei! 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 Vai ajudar ele! É pra cá Calma, calma Deixa eu me divertir Deixa eu me divertir um pouco Vai Vai, vai Chico, pega aí Vai Chico Eita agora E aí Jimari Ai, que boa matéria Calma Meu Deus do céu Calma, calma Chico Ainda bem que a gente não ficou com a câmera mais cara Meu Senhor Agora Eu vou entrar nesse tonel aqui Até por questões de segurança Porque o Chico tá ali Com o pai do Chico Calma, calma Chico Pra ficar Que gente é sério Ai, ai, pera Calma, calma Deixa eu entrar Pode soltar, pode soltar Solta Ai meu Deus do céu Ele vai dar ré Ele dá ré Só pra me fazer medo Pera aí Chico, pera aí Meu Deus do céu Ele tá procurando a melhor posição Melhor momento Ai meu Deus Ele vai me derrubar Chico Ele não entra aqui dentro não Né, minha gente? Vai Ele tá tirando onda com a tua cara Jota Ele tá tirando onda com a minha cara Ele tá de brincadeira Ele tá de sacanagem Ele quer ir na rede Ah, você quer que eu vá pra rede? Mas não vou mesmo, viu Chico? Gente, na rede a pessoa fica muito mais vulnerável Aqui dentro do tonel É um pouco mais seguro Ai Chico Ai meu Deus Chico, Chico, Chico Eu soltar ele Ele bate na tua cabeça Como é que eu vou me levantar? Pera aí Pera aí Chico, pera aí Chico, Chico Vai, fica aí Chico Vai Pera aí Vai legal, legal Vai ajudar Na hora que vai avançar Eu solto Pera aí, pera aí Não, não Não, não, não 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 Sai 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 Minha mão Pera aí Bruna, só quer Eu vou trocar a câmera já logo Oh Vai lá Pera aí Pera aí Pera aí